Bem-vindo ao canal Wagner Salles Artes, eu sou Wagner Salles e hoje montei uma lista com 10 obras de artes que foram roubadas pelos nazistas durante a pilhagem da segunda guerra mundial. Lembrando de se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho, já dá seu like porque isso ajuda demais a gente. É assim que o youtube entende que o conteúdo é bacana e ele vai enviar para cada vez mais pessoas. Durante a segunda guerra mundial os nazistas realizaram uma série de roubos de obras de arte, muito valiosas. Confiscando tesouros culturais de várias partes da Europa. Esse ato ficou conhecido como a pilhagem nazista. Ele deixou um rastro de perdas irreparáveis para a cultura mundial. Parte dessas obras foram roubadas com o intuito de construir para Hitler um museu com todas essas obras de arte. Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Lambran, estariam hoje em um museu na Alemanha se eles tivessem vencido a segunda guerra. Já uma boa parte dessas obras de artistas renomados, como por exemplo o próprio Van Gogh, seriam totalmente descartadas. Você que ama arte, consegue imaginar um mundo sem uma obra de Van Gogh? Essas obras que seriam descartadas provavelmente acabariam pegando fogo. Mas, com sorte e um trabalho muito refinado, essas obras foram recuperadas. Agora, vou listar para vocês 10 obras de artes incríveis que foram roubadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos períodos mais sombrios da história recente. A primeira obra é do mestre Van Eyck, também conhecida como Adoração do Cordeiro. Essa obra renascentista foi alvo dos nazistas, mas felizmente foi recuperada e devolvida à Bélgica. Vou deixar aqui nos cards da descrição desse vídeo, uma análise da obra Casal Arnolfine, também de Van Eyck. O vídeo está muito interessante. Assistam assim que acabar esse vídeo. A segunda obra da nossa lista é A Cabeça de Alerquim, de Pablo Picasso. Picasso teve várias obras confiscadas pelos nazistas. A Cabeça de Alerquim está entre as notáveis perdas da época. Vou deixar aqui na descrição, nos cards, um vídeo sobre 50 fatos de Picasso. Tá muito legal, recomendo assistirem depois. Em terceiro lugar, temos o retrato de Dorian Gray, de Ivan Albrecht. Uma interpretação visual, única, do famoso personagem literário de Oscar White. Essa obra foi abandonada pelos nazistas e, posteriormente, recuperada. Em quarto lugar, temos A Dama Dourada, de Gustavo Clint. A obra foi roubada pelos nazistas e acabou ficando muito famosa. Uma dica, tem um filme de mesmo nome, que se chama A Dama Dourada, que conta a história da recuperação dessa obra. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal sobre a obra O Beijo, de Clint. Link aqui na descrição e nos cards. Tá muito bacana, recomendo assistirem depois. Em quinto lugar, temos A Natureza Morta com Crânio, de Vincent van Gogh. Uma pintura intensa, que também foi roubada durante a Segunda Guerra Mundial e, felizmente, encontrada e devolvida após anos e anos de busca. As obras de artes mais modernas, como as obras de Van Gogh, eram chamadas pelos nazistas de arte degenerada. E para eles, essa forma de arte não tinha valor. Isso inclui todos os impressionistas e os cubistas que existiam naquela época. Em sexto lugar, temos Madonna com o Menino e São João Batista, de Sandro Bodicelli. Esta obra-prima do Renascimento Italiano foi pilhada pelos nazistas também. E, embora tenha sido recuperada, destaca-se uma perda irreparável para a história mundial, visto que é um quadro muito importante. Em sétimo lugar, temos Retrato de um Jovem, de Rafael. Essa obra foi roubada pelos nazistas e ficou desaparecida por um longo período. Até ser finalmente recuperada. Infelizmente, nas minhas buscas, não encontrei quando ela foi recuperada. Se alguém souber, deixe aqui nos comentários. Em oitavo lugar, temos Dama com o Buquê, de Renoir. Este retrato encantador de Renoir foi uma das obras de artes que os nazistas confiscaram durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, felizmente foi encontrada e restituída após o conflito. Em nono lugar, temos Autorretrato com Colar de Espinhos, de Frida Kahlo. Uma das obras de Kahlo que tiveram em posse de colecionadores privados. Este autorretrato foi descoberto pelos nazistas. E sua localização permaneceu desconhecida por décadas, até ser finalmente recuperada. E em décimo lugar, Pilhas de Trigo. Essa pintura retrata mulheres trabalhando no campo, em Arles, no sul da França. Van Gogh pintou a cena em 1888. Muitos anos depois, apenas em 1941, a obra foi roubada e transferida pelos nazistas. O objetivo era armazenar ela para exibir como um exemplo de uma arte degenerada. Pois é, além de roubar as obras de artes importantíssimas para a história da humanidade, eles ainda desprestigiavam as artes que eles julgavam que eram feias ou pouco virtuosas. Essas obras representam apenas uma fração do saque de artes roubadas pelos nazistas. E muitas delas passaram por uma longa jornada antes de serem devolvidas para os proprietários legítimos ou devolvidas para suas heranças e museus. Agora eu quero indicar para vocês um filme e um livro. Calma, fica tranquilo que não é o meu livro. É um outro livro. Que se chama Europa Saqueada. É um livro que aborda toda a estrutura que os nazistas montaram para roubar as grandes obras de artes. Todas as obras-primas que a gente tinha. Muito bom o livro. Ele nos faz mergulhar na segunda guerra mundial. A partir de um ângulo totalmente diferente. Ele nos introduz a ideia do roubo de obra de arte como uma forma de economia. Ou seja, a arte como uma forma de se ganhar dinheiro e se obter dinheiro. A arte como uma forma de investimento. A longo e a curto prazo. E agora eu vou indicar para vocês o filme Caçadores de Obras-Primas. Muito bom. Já no início do filme, eles nos mostram a importância da arte. E como a guerra despreza essas formas de expressão. Só por essas duas indicações, eu já mereço o seu like. Senta o dedo e já dá um joinha que ajuda a gente. Obrigado. Caso eu tenha cometido algum equívoco ou algum engano, podem escrever aqui nos comentários. Mais tarde eu posso tentar corrigir esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha do roubo de arte pelos nazistas? Agora sim, falando do meu livro. Eu tenho um livro que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon Magazine Luiza. Lembrando que também tem um livro da Tatiana Passos e o Berberic. Que se chama A Gente no Outro. Eu super recomendo lerem os dois, que é muito bacana. Valeu pela sua presença, um grande abraço e até mais.